Um requerimento de voto de aplausos ao movimento dos Sem Terra MST pelo envio de duas toneladas de alimentos à faixa de gás no Oriente Médio foi alvo de debates na Câmara do Recife. A vereadora Michele Collins usou a tribuna para anunciar voto contra a proposta. Eu quero aqui dizer que nós não aceitamos, eu vou votar contrário a esse requerimento, eu entendo que o movimento Sem Terra teve essa atitude e que não cabe a nós aqui nessa casa apoiar, porque na medida que a gente está apoiando aqui, o vereador que votar a favor, votar contra esse requerimento está apoiando o lado da guerra que está. Então, à medida que a gente votar um requerimento desse, a gente vai estar dizendo o lado que a gente está. Isso não é simples não, viu? É uma decisão bem delicada, porque o requerimento é para doação de duas toneladas de alimentos para famílias da faixa de gás na Palestina. Nós estamos apoiando o MST por ter enviado duas toneladas para a Palestina. Então, à medida que o vereador votar aqui nessa casa, ele estará declarando o seu apoio à Palestina. É assim que as pessoas vêem, é assim que a população vê. Então, é muito importante trazer essa reflexão para essa casa. Isso aqui é um posicionamento de guerra. As pessoas estão de olho nisso. Então, eu peço aos vereadores que atentem para essa votação, para que vocês não ocorram de votar favorável a esse requerimento e as pessoas da sociedade digam a você, olha, você votou a favor da Palestina, porque você votou a favor do grupo MST, que mandou tonelada de alimento para a Palestina. Então, vamos ter muito cuidado. Tchau, tchau.